Bem-vindos a mais uma receita aqui do canal. Hoje eu vou passar pra vocês uma sobremesa deliciosa de morango. Então já fica aqui comigo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos pra receita! Pra começar essa receita, nós vamos precisar de 300 gramas de morango picado, aquela bandejinha que a gente compra no mercado. Aqui eu tenho meia xícara de açúcar e 200 ml de água. A xícara que eu estou utilizando pra essa receita é de 240 ml. Vamos ligar o fogo e deixar essa nossa mistura ferver até que o açúcar se dissolva por completo nessa água. Bom, já ferveu, vocês podem reparar que já tá pegando uma coloração vermelha do morango, agora eu vou adicionar dois sachês de gelatina de morango. Vocês também podem fazer com outros tipos de fruta, tá? É só adicionar gelatina do sabor que você está fazendo da fruta, ok? Já estou misturando, vocês estão reparando que já está bem vermelhinho. Agora eu vou adicionar duas caixinhas de creme de leite. Vou voltar a misturar e por último vou adicionar uma caixinha de leite condensado. Gente, quando vocês forem botar tanto o creme de leite quanto o leite condensado, vocês apaguem o fogo pra que o creme de leite não talhe, ok? Já adicionei o leite condensado, agora eu vou misturar até que vocês sintam que já está tudo bem misturadinho. Agora nós vamos reservar isso, pegar uma refratária pra colocar essa nossa sobremesa. Agora é super simples, nós vamos despejar essa nossa mistura aí nessa refratária e vamos levar à geladeira por quatro horinhas. É o tempo que leva pra ela ficar bem durinha, tá? Vou levar e já volto com vocês. Bom, gente, aqui está a nossa sobremesa. Super fácil, rápido de fazer. Se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário e me falar o que você achou. E também não esqueça de curtir o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Estou tirando um pedaço aqui pra vocês verem como ficou por dentro. Gente, essa sobremesa fica uma delícia. Ela acabou no mesmo dia aqui em casa, que todos adoraram. E eu tenho certeza que o pessoal aí da casa de vocês também vão adorar. E olha como está cremoso essa receita. Leva pouquíssimos ingredientes e você tem essa delícia. E aí, gente, viu como é fácil de fazer essa receita? Super facinho de fazer. Então agora, ó, só vou ficar provando aqui. Olha que delícia. Se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário me dizendo o que você achou. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!